Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras passou pelo Corinthians com muita facilidade e garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Olha aí. Foi um Palmeiras e Corinthians em que só o lado verde teve o que comemorar. Fizemos três, podemos ter feito mais. Os portugueses Isabel Ferreira e Vitor Pereira podem até olhar o futebol de um jeito parecido, mas trataram o clássico de formas diferentes. O técnico do Corinthians optou por deixar alguns de seus principais jogadores no banco. Já de olho no duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores. E minutos antes do início da partida, perdeu também Cássio por gripe. O jovem Matheus Donelli foi o titular. O Palmeiras criava jogadas perigosas e aí quando o Donelli se atrapalhou na saída de bola e cedeu o escanteio... Ela saiu lá, se atrapalhou o goleiro. Teve início o passeio na Arena Barueri. Aí vem a bola ali na primeira trave, dividiu o Raul Gustavo, é outro escanteio. Vem de novo a bola ali na primeira trave, o desvio... Gol do Palmeiras! Gustavo Gomes! Cinco minutos depois, parecia replay. Foi a vez do Rony marcar e cumprir uma promessa que fez para os filhos. Tinha comentado com o meu filho, ele pediu para eu fazer um gol de cabeça. E eu vinha mentalizando isso, eu falei, o papai vai fazer um gol de cabeça para você. E também eu dediquei aquele gol ali para a minha filha. Esses dias teve um probleminha, mas graças a Deus está bem. E ali sempre ela pediu para eu fazer o gol e um coraçãozinho para ela. Ela faz um coraçãozinho assim com o olho e acabei fazendo ali para ela. Desde que roubou para ela. Dudu queria deixar sua marca na vitória do Palmeiras. Mas o gol do Camisa 7 só saiu quando ele decidiu ser um pouco mais fominha. Na primeira ele recebeu, cortou a marcação e tocou a bola para o Veiga. Rony mandou para a rede e impedimento. Bandeira, Rafael da Silva, Alves aponta o impedimento. Na segunda chance, Dudu resolveu ele mesmo. Ele vai chegar, por dentro tem o Verão. Dudu trouxe para a perna esquerda a batida. Gol! Três para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. O único susto para o Everton foi provocado sozinho. A torcida palmeirense até ameaçou gritar olé, mas foi contida pelo próprio treinador. Para mim, o olé, olé, desculpem. Para mim, é faltar o respeito ao nosso adversário. Por isso que eu estava ali a dizer, puxem para a nossa equipa. Esqueçam isso do olé, olé, olé. E o que acharam Vitor Pereira e seus jogadores dessa derrota? Não sabemos. Em protesto contra a violência sofrida por jogadores nas redes sociais, ninguém do Corinthians pode falar nada. O clube vive um apagão de entrevistas e postagens que começou sexta-feira e vai até amanhã. O time segue com seis pontos no Brasileirão. Já o Palmeiras venceu a primeira partida na competição e tem agora cinco pontos em quatro jogos. Um time cada vez mais acostumado a jogar bonito, fazer gols e sair bem na foto.